Nesta videoaula eu quero comentar um pouco algumas características do chamado modelo burocrático de administração pública. A melhor sistematização deste modelo foi feita pelo sociólogo alemão Max Weber em um texto chamado burocracia. Então eu recomendo fortemente a leitura do texto do Max Weber para se compreender melhor o que nós entendemos como modelo burocrático de administração. O Max Weber sistematiza o que ele mesmo vai chamar de dominação burocrática, que se trata de um modelo de dominação propriamente dito, baseado na ideia de racionalidade, de mérito, de competência, de se seguir normas escritas, normas, códigos, regras, uma estrutura de dominação baseada em uma forte hierarquia, na ideia de racionalidade, de métodos racionais, como já mencionado, a ideia de mérito, de competência, a ideia de que as pessoas ocupariam certos cargos na estrutura burocrática por mérito e não por simples indicação. Então todas essas ideias do Max Weber, essas características do seu modelo da chamada dominação burocrática ou racional legal vai permitir que a gente pense também no modelo de administração pública, que é chamado também de modelo burocrático. Então, esse modelo burocrático de administração pública, ele está bastante ligado ao surgimento da própria sociedade capitalista, pois é a sociedade capitalista que traz mais propriamente dito a ideia de racionalidade, de um mundo cada vez mais técnico, racional, desencantado, desencantado, como vai dizer o Max Weber, enfim. Então, a própria dominação burocrática e a administração pública burocrática está fortemente ligada ao surgimento da sociedade capitalista e também ao chamado Estado liberal. Por quê? Porque, entre outras coisas, é o Estado liberal que vai propor a separação entre o público, e o privado, entre os interesses públicos e os interesses privados. Então, a própria administração burocrática, ela almeja a separação entre os interesses públicos e os interesses privados. Então, interesses públicos deveriam não se misturar com interesses meramente particulares, pelo menos se trata aqui de uma proposta, de um objetivo da dominação ou do próprio modelo de administração burocrática. Então, os agentes públicos, no que diz respeito a esse modelo, no sentido, digamos assim, puro do modelo, fariam de tudo para separar interesses públicos e privados, não misturar também o patrimônio público com o patrimônio privado. Então, uma coisa seria o patrimônio do Estado, o patrimônio público, os recursos do Estado, outra coisa, os recursos privados. Então, em hipótese alguma, os recursos públicos deveriam ser utilizados ou devem, não devem ser utilizados para satisfazer interesses meramente privados. Então, seria aí uma das regras, um dos objetivos básicos desse modelo de administração. Além disso, com o intuito de evitar abuso de poder, o modelo burocrático adota normas escritas, formais e gerais para controlar os processos de decisão. Então, como já já dito, nesse modelo, você segue regras escritas, regras claras, bem definidas. Então, cada funcionário, seja de um escalão mais baixo, de um escalão mais alto, tem tudo nos códigos, nas normas, nas regras escritas, o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Sem avançar na competência de um outro funcionário, né? De um outro posto, né? Digamos assim. Então, é tudo bem controlado, bem definido por regras, né? Claras, gerais, escritas, regras racionais para evitar o chamado abuso de poder. Além disso, né? É comum nesse modelo burocrático, o chamado controle, né? Então, uma instituição controla as ações da outra, sempre no chamado limite da lei, com o intuito do quê? Como já dito, o intuito de evitar o abuso de poder. Como também já salientado, o modelo burocrático, ele estabelece uma hierarquia funcional rígida e baseado em princípios de profissionalização. Então, os funcionários nesse modelo, eles são especialistas, né? Eles têm formação de especialista, formação técnica, formação científica, né? E eles se organizam em termos de uma hierarquia rígida, né? Então, quanto mais especializado, quanto mais tecnicamente formado, apto, né? Para exercer determinadas funções, maior, né? O posto que este indivíduo vai ocupar no âmbito do quê? No âmbito da hierarquia, né? Então, estabelece uma hierarquia funcional rígida e baseada em princípios de profissionalização, de especialização, né? Então, com cursos públicos, né? Você acende na carreira, né? Com base no seu aperfeiçoamento, né? Então, quanto mais cursos, mais especializado, mais profissionalizado for o funcionário, tanto melhor, né? Para ele e para a administração propriamente dita, né? Então, na sequência aqui, complementando, os funcionários são especializados, como já dito, né? Então, selecionados, em regra, né? Por concurso público, em razão de suas competências técnicas e são sujeitos ao controle hierárquico, né? Então, os funcionários, né? Além de passar por período de treinamento, né? Eles são controlados, né? Eles passam por períodos de testes, né? Eles são controlados, né? Pelo seu superior hierárquico, né? Etcetera e tal. Então, é uma estrutura, como já salientado e hierarquizado. O exercício de cargos públicos se torna uma profissão, com remuneração previamente conhecida pelo indivíduo e pela sociedade. Então, nesse tipo, né? De administração pública, já se sabe, né? Previamente, como que o funcionário será remunerado, né? Qual será o valor, digamos assim, da sua remuneração. Isso, normalmente, é aberto até para a sociedade, até a própria sociedade pode consultar, né? O quanto ganha um determinado funcionário público, né? Então, você tem um plano de carreira, um plano de profissionalização, né? Propriamente dito. Então, quanto mais cursos, né? Mais se especializa, né? Mais se profissionaliza um determinado funcionário, mais ele ascende, né? Na carreira, propriamente dito, na hierarquia da administração. E, como já deve ter ficado claro, né? O modelo burocrático, ele é oposto ao modelo patrimonial, né? Então, ele procura se afastar, né? Das relações de nepotismo, de clientelismo, de apadrinhamento, né? Então, a ideia é a de que os funcionários sejam escolhidos por concurso e a partir do quê? De critérios de competência, né? Critérios claros, bem definidos, né? Colocados em lei, né? Então, essas são as principais características desse modelo de administração burocrática, né? Só que esse modelo também traz alguns problemas, né? Ele é marcado, como já deve ter ficado claro aí, por uma boa dose de rigidez. Então, esses problemas, né? Do modelo burocrático é o que nós veremos agora na sequência. Então, é um modelo marcado, né? Por um excesso de formalismo e rigidez das normas e regulamentos, né? Então, são normas claras, mais rígidas, né? Que devem sempre ser seguidas, né? Então, o que importa, nesse caso aqui, é seguir a norma, né? Quer dizer, não se preocupa muito, assim, em relação às consequências, né? Da norma propriamente dita, e sim em seguir as normas, né? Formalmente, rigidamente, do jeito que ela aparece na letra da lei, né? E claro que isso traz, né? Grande problema de rigidez, dificuldade, né? De mudança, né? Ainda mais quando a gente percebe cada vez mais, que a sociedade é cada vez mais dinâmica, né? Muda, né? Rapidamente, a todo momento, e as normas não mudam, né? Com a necessidade adequada, né? Em torno, né? Das mudanças tão rápidas da sociedade, né? E o excesso, né? de formalismo, né? De formalismo, ou seja, tem que se seguir exatamente aquilo que está na letra da lei, né? De forma rígida, né? Diante de uma sociedade que muda, né? E que tem necessidades que se alteram a todo momento, isso pode, de fato, e traz, né? Uma grande dose de rigidez para o sistema. Também outra questão e outro problema é a rotinização e padronização, que leva a resistência a mudanças. Então, o quadro de funcionários, ele fica tão acostumado, né? Aqueles critérios, aquelas regras, aqueles procedimentos, que muitas vezes ele tem dificuldade de perceber, né? A necessidade de mudança e de se adaptar também à mudança, né? Então, essa rotinização, essa padronização, né? Da estrutura administrativa também traz, né? Alguns problemas, em especial, né? Essa resistência à mudança, a promover mudanças necessárias para o sistema. Outro problema é a despersonalização dos relacionamentos, né? Então, o modelo burocrático, ele é marcado pela ideia também de impessoalidade, né? Então, não se enxerga propriamente pessoas, né? Seres humanos com os seus sentimentos, com as suas características, com os seus problemas cotidianos, né? Você enxerga mais indivíduos, né? Ou seja, tem aí uma boa dose de despersonalização, né? Então, você não está enxergando pessoas, está enxergando meramente indivíduos, né? Quase como se fossem, assim, objetos, né? Então, o próprio Max Weber, ele chega a falar, né? Que a dominação burocrática produz um mundo frio, né? Um mundo que as relações pessoais são frias, né? Elas são tão racionalizadas, que, de fato, elas são personalizadas, né? Ou melhor, despersonalizadas. Então, são relações frias. Você não enxerga, né? Muitas vezes, eu estou falando do ponto de vista do burocrata, né? Que do outro lado do balcão, por exemplo, tem pessoas com seus problemas, com as suas angústias, né? E o burocrata, nesse tipo de modelo, ele visa apenas aplicar a forma, ou melhor, a norma puramente, a norma friamente, né? Do jeitinho que está na lei, né? Isso em relação a prazos, né? A procedimentos, etc. e tal, né? Então, de fato, é algo bom, né? Você não entrar no âmbito de relações, né? Meramente pessoais, de amizade, etc. e tal, né? Mas se a administração cai em um processo de despersonalização dos relacionamentos também muito forte, né? Adota o modelo meramente frio, né? Objetivo, isso também não é muito bom, porque você está produzindo um mundo, digamos assim, a linguagem, né? Do próprio Max Weber, desencantado, o mundo frio, né? O Max Weber, no final de um cérebro e texto dele, vai usar até a imagem de uma jala de ferro, né? Então, é como se todos estivéssemos ali no âmbito de uma jala de ferro, né? Presos, né? Sem condição, né? De nos relacionarmos, né? De termos uma relação um pouco mais pessoal, digamos assim, menos fria, uma relação mais de ser humano para ser humano, né? Digamos assim, né? E não meramente de indivíduo para indivíduo, né? Que mal se conhece, né? Então, essa despersonalização dos relacionamentos é um problema, né? Desse modelo. É o outro lado da moeda, né? Digamos assim, um burocrata, né? Como cidadão não pode, evidentemente, estabelecer relações de amizades, relações pessoais, né? Propriamente dito, né? De apadrinhamento, isso tudo, evidentemente, é condenável. Mas, do outro lado, não podemos também cair em uma despersonalização, né? Dos relacionamentos exagerada e, por vezes, né? O modelo burocrático, ele produz esse tipo de relacionamento. As decisões tendem a ser tomadas exclusivamente por quem está no topo da hierarquia. Então, se trata, né? De uma administração rígida. Então, quem está na a base da pirâmide, né? Do modelo, fica sempre esperando, né? Que as decisões venham de cima, né? E, muitas vezes, as decisões demoram. Quer dizer, a base da pirâmide não tem autonomia nesse modelo para tomar decisões, né? As decisões são hierarquizadas, vêm de cima, né? Muitas vezes demoram e isso também é um problema, porque a relação Estado e sociedade deve ser cada vez mais dinâmica e esse modelo, muitas vezes, ele traz também rigidez em relação a isso. Há uma espécie, aqui eu coloquei entre aspas, né? Mas há uma espécie de sacralização das regras, procedimentos e rotinas, né? Então, o que interessa é seguir as regras, os procedimentos, de forma rígida, né? Sem flexibilidade, né? E isso também, muitas vezes, é ruim. Por quê? Porque as mudanças da sociedade, a dinâmica da sociedade, né? E mesmo as necessidades, né? Dos cidadãos, né? Requerem, hoje em dia, uma certa flexibilização, né? Dos procedimentos. Mas, nesse modelo, as regras são, de fato, sacralizadas, né? Os procedimentos são rígidos, né? Então, tem que cumprir o prazo que determina a lei, né? Quer dizer, tem que cumprir aquilo que está na norma. E muitas vezes, aí também, o outro lado da moeda, né? Se acumula tantos processos, tantos procedimentos, são tantas regras que nem sequer os prazos estabelecidos também são cumpridos, né? Mas, de qualquer forma, há nesse modelo uma grande dose de sacralização, né? Propriamente, das normas, das regras, do procedimento. Ou seja, o que vale são as regras, são os procedimentos. Então, temos que seguir o que está ali, né? Na letra da lei, na letra da regra, propriamente dito, sem nenhum tipo de flexibilização. Há um excesso, também, né? De status e autoridade dos funcionários, né? Então, muitas vezes, os funcionários, né? Se colocam em uma posição superior à dos cidadãos, né? Então, algo que também não é muito bom, aliás, não é bom, porque é do dever, né? Dos funcionários, digamos assim, servir, né? Os cidadãos, servir bem, né? Com educação, se colocando, né? Claro que cumprindo o seu dever, seguindo as regras, etc. e tal, mas não se colocando, né? Diante do cidadão, em um patamar, digamos assim, de status, né? De superioridade. Mas, por vezes, isso acontece, né? Quer dizer, esse excesso, né? De status e autoridade dos funcionários, que termina caindo no que nós podemos chamar de um autoritarismo, né? Então, isso é muito ruim. E também o conflito, né? Entre burocratas e cidadãos, né? Como já salientado, né? Os burocratas, os funcionários, eles devem seguir as normas, devem seguir as regras, né? De forma rígida, né? Como já colocamos. E os cidadãos querem ter acesso aos serviços públicos, evidentemente, querem resolver os seus problemas de forma séria, né? Quer dizer, os cidadãos, muitas vezes, não têm tempo de se dirigir, né? A repartições públicas, né? Então, eles não podem, né? Se dar ao direito de, até de perder muito tempo, né? Com uma, uma idas, né? Ao sistema público, né? Eles querem ver os seus problemas resolvidos, né? De forma séria, eles querem ter acesso aos serviços públicos, né? Educação, saúde, né? Transporte, eles querem resolver, digamos assim, também os seus problemas, né? De forma flexível, séria, né? E muitas vezes o burocrata colocado, né? Numa estrutura rígida, só está disposto, né? A cumprir os prazos, né? Os procedimentos. Então, isso traz, né? Muito conflito, né? Entre burocratas e cidadãos. Para não dizer, né? Toda a questão, muitas vezes, da falta de recursos, né? Que a burocracia também enfrenta, o que a impossibilita de resolver todos os problemas, e também isso cria um grande mal-estar, né? Junto aos cidadãos. Então, o modelo burocrático, né? De administração pública, ele trouxe muitos avanços, né? Como vimos na primeira parte, trouxe uma estrutura inovadora, mas também, né? Trouxe consigo e apresentou, ao longo do tempo, né? Uma série de problemas que, de fato, termina criando uma estrutura rígida, né? Um modelo rígido, que não consegue, né? De fato, né? Interagir com a sociedade, cumprir, né? De forma cabal com os seus deveres. Enfim, então, temos que ter essas duas dimensões, né? Que foi uma mudança muito importante a implementação desse modelo, mas que ele, com o passar do tempo, teve, trouxe, melhor dizendo, um certo esgotamento, começou a apresentar boa dose, né? De rigidez, e trouxe esses vários problemas que nós acabamos de comentar. Então, eu vou parar por aqui, espero que, mais adiante, a gente tenha oportunidade de conversar a respeito do modelo burocrático de administração pública. Muito obrigado e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.